Então o cara não tem o seu lugarzinho. Meu lugar era aqui, meus irmãos, mas minha esposa não convenceu que tem que ser. Eu falei, eu posso ir desse lugar aqui, na frente do Mosequiel, né? Aí a minha esposa falou, não, Mosequiel, você tá no segundo banco. Eu falei, não, eu nunca vi ele dizer que você tá no terceiro. Não, mas depois era, eu falei, você pegou o lugar dele, por isso que ele foi no terceiro. Mas cada um de nós temos um lugar. E quando falta, a gente sente falta. Porque somos uma família, amém? Somos uma família. Graças a Deus tem a vida de cada um dos irmãos. Eu quero orar, que nós vamos ouvir as crianças. E após a mensagem musical, estaremos ali desejando uma boa semana a cada um dos irmãos. Com o amor de Deus do nosso Pai. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E as consolações do teu Santo Espírito, possa conduzir todo o povo do Senhor, agora e para todo o sempre. Amém. Nós temos alguns internautas ligados aí. E queremos agradecer a todos em assistir a proibição da Igreja Batista em Vila Natal. Deus te abençoe. E dê uma semana maravilhosa para a sua vida. Se você ainda não é cristão, creia no Senhor Jesus Cristo e tenha plena convicção que através de Cristo você está salvo e você estará com Cristo na eternidade. Que Deus abençoe o seu nome. Deus te abençoe. 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 Porque Deus aborra o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero para que todo que tem que crer não pereça, mas tenha a vida eterna de um ano que ele esquece. Amém. 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 Amém.